Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Valeu, Gustavo E a Maribel E aí, ó Tchau, Gustavo E aí, ó E aí, ó E aí, ó Eu tô muito gordo Tem espaço estreito ali? Ah, tem Esse tipo tá cheio de flor ali, de bato Cadê, cadê? Pé, 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 ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Fala, caseiro Doidona Aí Que que amigos fez? Ainda Olha que que amigos fez Com a rapaziada Doidona Tô indo ali e já volto Tô indo ali e já volto Fala, porra Tá, tá Tá, tá Tá batendo em nós com onda de vagabundo Do bagulho de vagabundo Vai ali, Pereira Tá chamando Eu tô indo, pô Qual foi? Não vai, mano Tá demorando, pô Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, não, não, não Peraí, peraí Peraí, meu amigo, traço tudo Mas ele fumou fora Ai Não, não vou não fumar não Mãe, mãe Fora Ó, ele foi pra lá Filma lá um caralho Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Ele foi fumar esse bagulho fora Eu não falei com essa Eu não falei com você aqui agora Voltou mal Não sabia nem quem era a menina Ia ficar com o viado Eu não falei com você aqui agora Eu não falei com você aqui agora Não tem um garra aí não Se quiser Ó, se quiser Qual foi a nova essa que virou o que? Reality show Bbb 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 Big brother BNH Não falo Isso aqui é capineira Não é BNH não É Acendeu as paradas lá Lá pra fora Lá pra fora Lá pra fora Não, não, Pereira Lá pra fora, Pereira Pode tomar no cu lá pra pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Com o véio de galinha Com o véio de galinha Com o véio de galadelo Viu pra galadeira Ai, vizinho Ai, vizinho Pô, rapaz Galera da puta Olha aqui Ai, vizinho Ai, vizinho Ai, vizinho Ô, tá chapadão 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 de bolo Olha lá Tô nada Tô de sóbrio Tô sóbrio Tá só, Bruno Tô mesmo Tô sóbrio Nem bebi Bebi nada Pera aí Você vai pra sua casa Vou chamar a mulher pra ir lá pra cá Só E aí É Isso aí Deixa Ai, deu uma hora Cada pessoa tem de ser libra a bit Isso É É Ai, caralho Oh, que barulhento Caralho, você vai ter ser libra a bit Deixa o porra Caralho, caralho Você não viu nada Fecha no pijama, gente Fecha no pijama Chega melhor Só tem maluco engraçado Porra, carai Quem arrangou Quem arrangou o bico na alma O casuílio ali então Quem arrangou o bico na alma Casuílio é mulher Ai gente Essa porra da porra Caralho Vem essa porra 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 Vem aí Você é moleque Você é moleque Você é moleque no bagulho Você é sujeto Homem Deita aí Deita ai Pô, rapá, respeita do jeito homem no bagulho, se não tu bater o matinho na cabeça, pô. Cadê o Léozão, pô? Tá lá falando uma espelha pra mim? Não tenho nada, não tenho nada. Olha aí, pô, olha aí, presta atenção. Aí tremeu, tremeu, cara, tremeu, mano. Não tenho nada, não tenho nada. Ih, pô, olha aí, tá registrando vagabundo, qual foi, pô, qual foi, pô? Qual foi, rapá? Tô lipo, tô lipo. Tá com bagulho aí, não, pô? Pô, ó, 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 isso aqui é descomendo, rapá. O que que foi, qual foi, rapá, olha só, hein? Ó, presta atenção aí, pede atenção aí, meu. Ó, pega a visão aí. Tá limpo, tô limpo, tô limpo. Tá limpo o bagulho mesmo, né, ó? Tô limpo. Tá só vital, eu queria pegar a visão, meu. Olha lá no Léozão. Ih, aí, aí, pô, rapá. Ó, o capai chega devagar, rapá, hein, ó. Eu tô maluco, pô, pô, o sujeito homem compra o bagulho. Ó o fone do bagulho, que eu vou te assaltar nessa p***. É, pá, passa o bagulho, passa o bagulho. Ó, rapá, ó, pô, despeda aí, meu, pô. Pera, tá doido de vagabundo, hein, velho, ó. O cara vai patrando o bagulho, se tu pegar a visão e ficar olhando, eu tô maluco, até trompa a cara, hein, rapá. Cheito homem, pô, tá achando que isso aqui é bichão? Tem algum moleque aqui, rapá, tô doido de bagulho reto, hein. Pela tua visão, hein. O cara vai patrando o bagulho, estoura, tu já sabe, vai tomar um tempo, hein, menão. Vai estragar o velório. Vai estragar o velório, eu vou estourar a cara dele, pega a visão aí, ó. Pega a tua visão, hein, menão, desce, não, não, tampa a cara, né, o pedotinho estando com a mão junto, hein. Pode ir, menão, entra aí, anda. O que, o que, rapá? Morador, rapá, morador, o que, morador, o que, morador, o que, rapá, morador, o que, rapá? Tá maluco, rapá. Morador, sim, morador, morador. Ai, tá querendo que eu estoura a cara dele, eu vou tomar um dinheiro, entra ou não, mano? Imagina, olha no bagulho. Ó, de rampa, porra. Vai estourar no bagulho. 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 Eu não sei, mano, alguém é brilhante. Quebra? Chapa dói. Chapa dos bagulhos falando merda, amor. Ô, Pereira, Pereira, Pereira. O Bruno quebrou a geladeira do Gustavo. Pô, na cabeça dessa casa, mano. O Bruno quebrou a geladeira do Gustavo. Pô, tá quebrou a geladeira do Gustavo. Pô, tá quebrou a geladeira do Gustavo, tá aí, cara. Tocando de maluco, pô. Cara, viagem, meu. Olha, vai, 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 vai. Pô, tá quebrou a geladeira do Gustavo. Pô, Pereira já falou que botão a mãe do Gustavo. É, mano. Caralho, aí, Pereira. A gente ficou desqueim, pô. Viagem aqui já. O cara ainda quebrou... Caralho. Aí, rola o meu lugar ainda. Esse moleque daqui não, olha. Ih, aí, Pereira. O que é isso aqui, milique? Ih. Vou te queimar, hein, pô. Vou te queimar, hein, pô. Vou te queimar, saca fogo, hein, milho. É, Bruno. Quebra já, né? Viajou, Bruno. Não quebro nada de ninguém, não. A gente tava desencaixado. Desencaixado, né? Desencaixado o que? Quebrou tudo, cara. Tá agachando o bagulho aí. Tá quebrando isso aqui. Com a receita de manhã aqui, quebrado tudo, né, cria? Tá de verdade, né? Tu deu um peteleco aí, desencaixou tudo. É, pô. Moncadão, pô. Tá maluco? Tô suave, pô. Tá moncadão, né? Que legal. É isso aí, mano. Não quebrei nada de ninguém, não. Sujeito homem. Vão me quebrar o voo e falo logo. Só aí, mano. Hum. Achando que eu sou moleque. Deu alguma coisa ali? Caralhão, pô. Por quê? Deu alguma coisa ali? Caralhão, pô. Caralhão, pô. Caralhão, pô. Tá rovado, pô. Da um salve, mano. Tupanca, não, queira. Tem que dar pra bolsa. Dá pra pô. Tupanca, não. Não bagulho, não. Eu só fui envasiado. Ó, porque o chefe não tem tupanca aí, mano. Tu tá chapadão de pão. É pão mesmo, querido. Fala brava, pô. Tamar não tem pão da carinha. Pô, se eu tivesse que me ter, né, menô? Caralhão, pô. Aí, daquela hora, né? Olha ali. Caralhão, pô. Cara, é feio. Eu já tô aí no meio, pô. Tchau, tchau